Receita a Pai, receba o março! Seja a mão, não se despegue! Seja a mão quando a mãe vai ser morada! Não sobeia mais que não, vai ser o perfeito! Ele cresceu e me luta, vai retar! Ele cresceu e me luta, custando! Ele cresceu e me luta, mandando... Ele restou no lar de março! Atenção, atenção! Não perca! Atenção, atenção! 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 Atenção! Atenção, 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 atenção!